Rebe Camargo Vem, amor Enxugue as lágrimas Dos olhos seus Deixe o passado Pelo amor de Deus Tristeza Que não tem lugar Pra que chorar Rebe, eu adorava essa música Olha, amor A praça toda Iluminada Tem tanta gente Nas calçadas Meu bloco tem Que desligar O importante É ser Fevereiro E ter carnaval Pra gente Sambar O importante É ser Fevereiro E ter carnaval Pra gente Sambar Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Não vou mais chorar Não vou chorar Muita alegria Que a Hebe Que a Hebe não gostaria Que a gente Fica chorando Por ela não Alegria Alegria Se Deus quiser 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 Não vou mais chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Por aquele mal Eu não entendi Me prometo Que eu tô nervoso E não vou de dormir Se Deus quiser Se Deus quiser Se Deus quiser Não vou mais chorar Eu não vou chorar Eu não vou chorar Por aquele mal Vou deixar Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Viva a Hebe Aqui Não encontro Coleira pra lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá Vamos homenageia Com essa música Maravilhosa Cheia de alegria Pela nossa Dama Pela nossa estrela maior É a Hebe Camaro Fica aqui, ó O nosso coração É a nossa memória Viva a Hebe Camaro Viva Bom, temos sempre que lembrar Da Hebe Da nossa queridíssima Hebe Camaro Com muita alegria E com muito amor Pelo Brasil Vamos homenagear a Hebe assim Sabe, todos os brasileiros Lembrar da Hebe E pensar no Brasil E ajudar A construir o país Dos nossos sonhos Como a Hebe Sempre Batalhou No seu programa Sempre ela pediu Para que os brasileiros E brasileiras Lutassem pelo Brasil E nós temos que lutar Pelo Brasil E fazer valer A democracia Porque o nosso país É um país muito alegre É um povo muito alegre Então Onde a Hebe Camaro Está no céu Lá perto dos anjos De Jesus E fazendo a maior festa Lá Ela vai ficar torcendo Vai ficar contente Que nós aqui Estamos lutando Por um Brasil Melhor Com muito Muito amor Com muitos laços de amor Pelo social Pelas pessoas Que realmente Precisam Do nosso carinho E da nossa atenção E a Hebe Camaro Soube Fazer como ninguém Dar amor Receber amor E quem recebeu O abraço Da Hebe Camaro Nunca mais Esquece Da Hebe Camaro Porque era aquele abraço A Hebe Camaro Era aquele amor Verdadeiro Isso A Hebe Eu não sei como é Que ela conseguia Ela agradava Todo mundo ao mesmo tempo Era uma coisa mágica Sabe Era uma luz Uma luz que vinha De dentro dela Sabe E ela foi Extremamente amada E feliz E nós temos que Lembrar da Hebe Sempre com muita alegria Com muito amor E seguir o exemplo dela E ajudar sim O Teleton Dos seus santos Ajudar sim Todas as pessoas Que precisam Do nosso carinho Da nossa atenção E a Hebe sabia se doar E todos nós precisamos Nos doar